E aí galera, voyageira, voyage, tapizeira mesmo, sem detalhes, as portas, voyageirinho safado, capete personalizado, volante, encorso sintético, personalizado, interno, todo feito ó, tudo, tudo, sem detalhes, sem detalhes, vidro elétrico, fechou, acabamento, falta um puxador aqui na porta, que nós pintamos eles e não secaram ainda, só pra galera ver aí, monocromático original de fábrica, plano 89, beleza, rádio DVD, o somzinho funcionando, tocando, alarme, trava, completaço, show do bora, filé, aí ó, show, show, show,